Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, primeiro te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário pra gente, isso é muito importante pra nós. Acompanhe em Metsu.com, na capa você encontra diversos assuntos, previsão de tempo, de clima, todas as atualizações. Sua previsão específica para o seu município você encontra aqui também, conteúdo gratuito, não precisa ser assinante, você digita aqui o nome da sua cidade, tem 10 dias de informação completa, monitoramento de raios, imagens de radar e também estações meteorológicas, você encontra também conteúdo aberto e se precisar de um laudo, preencha o formulário e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos, lá você encontra gráficos, mapas dos modelos atmosféricos mais importantes de todo o planeta e de diferentes prazos, você consegue previsão de hora em hora, pra 10, 15, e 45 dias e até mesmo mapas aí projetando os próximos seis meses. Vamos falar desta semana que já começou com sol, com nuvens, com calor no sul do Brasil e a previsão para esta terça-feira de manutenção deste ar mais seco, tá certo que pela manhã pode ter nuvens baixas, alguns nevoeiros em partes do leste, principalmente da região, na zona sul, na Costa Doce, trechos de Serra, sul do Paraná, mas depois o tempo é firme, com sol, vai aquecer a tarde, a previsão de marcas de novo na casa de 30 graus em diversas regiões, 32, 33 nos vales, aqui no Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, Fronteiro Oeste, Oeste Catarinense. Previsão para a quarta-feira é da chegada do avanço gradual de uma frente fria, que já traz aumento de nuvens e principalmente da tarde para a noite, pancadas de chuva no sul e oeste gaúcho. A gente tem chuva no Uruguai, tem perspectiva aqui da chuva se espalhar até a área central, mas vejam, norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e Paraná, com sol, variação de nuvens e aquecimento, a previsão é ainda de temperatura aqui prevista para a quarta-feira de 32, 33 graus no oeste gaúcho, nos vales, 28, 29 graus no sul e oeste catarinense, vale do Itajaí, marcas de 30 graus também no norte e oeste do Paraná. Então a quarta-feira tem vento norte e que antecipa justamente o avanço dessa frente fria, trazendo aquecimento. Agora, a segunda metade da semana já tem um ar mais ameno que vai trazer uma mudança no padrão de temperatura e não é só isso. Tem vento sul, tem umidade, muitas nuvens a partir de quinta-feira e pancadas de chuva. Então todo esse conjunto vai trazer um padrão mais baixo de temperatura e a gente destaca que não é só a mínima. A mínima tem um certo refresco, mas como vai ter esse quadro de instabilidade, o destaque é para a temperatura máxima. Então a gente sai de 30 a 32 graus de máximas para 21, 20 graus de temperatura durante as tardes, com vento, com umidade, com chuva. Então a sensação térmica muda bastante na segunda metade dessa semana em grande parte do sul do Brasil. Previsão aqui para quinta-feira é da frente fria se organizar melhor, trazendo chuva forte, vejam, para o norte da Argentina, parte do Paraguai. Aqui metade sul e oeste do Rio Grande do Sul com alguns pontos de chuva volumosa de 50 até 70 milímetros, aqui pegando região, por exemplo, de Itaqui, São Gabriel, Rosário do Sul, área central de Santa Maria e mesmo trechos da grande Porto Alegre e faixa litorânea. O norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e Paraná ainda não tem chuva significativa na quinta-feira. Chove no interior desses dois estados e chove também em direção à parte aqui sul-sudeste de Santa Catarina. Então a frente fria estará mais posicionada aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, se organizando desde o interior do continente com impacto importante no padrão de temperatura, até porque na quarta-feira o vento ingressa do quadrante sul na quinta-feira e olha só, isso aqui é a previsão para tarde de quinta-feira, 19, 18 graus aqui na Serra Sudeste, Campanha, fronteira com o Uruguai de uma forma geral. No norte, onde não chove ainda na quinta-feira, ainda a gente vai a 28 graus, 29, 30 graus no interior de Santa Catarina e mesmo no Paraná. Então o impacto maior na quinta-feira é metade sul e leste do Rio Grande do Sul, pegando áreas também do litoral sul. Para sexta-feira a previsão é da instabilidade aí estar mais deslocada então para metade norte, o tempo já apresentando melhorias de sol entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e vejam que a chuva se distribui melhor para o todo sul do Brasil. A gente tem pontos de chuva moderada forte da metade norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Partes de Santa Catarina podem ter 40, 50 milímetros, até 70 milímetros em pontos do Paraná e o oeste gaúcho. Então de quinta para sexta é que se espera a chuva de maiores acumulados afetando primeiro o Rio Grande do Sul e depois se espalhando para os demais estados do sul do Brasil. E claro, isso vai impactar na temperatura na sexta-feira de uma forma mais ampla. Praticamente toda a região sul com máximas em torno ou um pouco abaixo de 20 graus nessa grande área amarela, aqui pegando centro, leste, nordeste do Rio Grande do Sul, parte central de Santa Catarina, centro-leste do Paraná, interior com 22 a 24 graus, aqui também no oeste gaúcho e grande Porto Alegre. Então essa é a perspectiva. E sábado a gente ainda tem o resquício dessa umidade, a gente vê muitas nuvens e chuva fraca aqui entre os vales e o litoral norte e Santa Catarina e Paraná num quadro de instabilidade em que hoje se projeta chuva forte inclusive para a ilha. Então para a capital Florianópolis poderemos ter um sábado de chuva volumosa, mas é claro a gente vai atualizando isso nesses próximos dias trazendo mais detalhes. Perspectiva para a região metropolitana então, terça-feira com 17 a 31 graus, tempo firme com sol, chance de ser reação pela manhã. Quarta-feira antes da chegada de fato da frente fria aqui na região metropolitana vai aquecer, vai aquecer muito, 33 graus. Agora vejam a diferença de quarta para quinta-feira uma queda brusca e de 10 graus um dia inteiro com pouca variação térmica, muitas nuvens, pancadas de chuva. Esse cenário se repete na sexta-feira com 17 a 21 graus e volta a ocorrer no sábado com 18 a 22 graus. Então começa um período mais ameno e eu diria até com sensação de frio na segunda metade desta semana com aquela combinação, umidade, nuvens, possibilidade de chuva e vento sul mais gelado. Siga acompanhando nossas redes sociais, metesul.com e é claro eu volto aqui no canal com mais conteúdo, informação para vocês. Excelente semana aí para todo mundo. Até mais!